Sound design de uma forma geral é uma coisa que dá uma liberdade criativa enorme pra nós editores. Mas agora, quando a gente vai colocar efeitos sonoros em trailers, cara, aí que a liberdade é ainda maior. Tem alguns efeitos que são meio que padrões usados em vários trailers do cinema e que agora eu vou te mostrar quais são e como que você pode aplicar nos seus vídeos também. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira e o primeiro efeito sonoro que com certeza você já ouviu em trailers são os chamados wooshes. Os wooshes são sons que caracterizam um movimento rápido, pesado e normalmente eles são sons que a gente chama de sons hiperbólicos porque na vida real os sons de movimento não são desse jeito, né? Quando você imagina um carro passando muito rápido perto de você e você não tem um som tipo... Sabe? Não é tão profundo assim. Mas quando a gente tá fazendo o sound design, esse tipo de efeito traz uma grandiosidade pro movimento que gera uma sensação de que o que tá acontecendo ali na tela é muito maior do que realmente é de verdade. Pra você encontrar esses wooshes, você tem N bibliotecas gratuitas e pagas. Eu aqui nesse vídeo quero te recomendar a biblioteca da Envato Elements porque lá eles têm milhares de efeitos sonoros, mas também tem templates, gráficos, fotos, fontes, plugins, músicas... Tem tudo o que você precisa pra fazer bons vídeos. E tudo isso dentro de uma assinatura que você paga por mês e pode baixar tudo de forma ilimitada e é seu pra sempre. Então vale a pena dar uma olhada na Envato Elements. Lá dentro da Envato você pode buscar por um efeito sonoro de woosh. E na realidade eles têm até uma categoria separada, chamada de transições e movimentos. Aqui no Envato Elements nós vamos vir até All Items e trocar pra Sound Effects pra que a gente possa pesquisar só na categoria de efeitos sonoros. E aí eu vou procurar pelo meu woosh. É legal que na Envato Elements eles têm uma categoria que é só pra esses efeitos de transição, que é essa daqui ó, Transitions e Movement. Você pode pré-visualizar os efeitos que aparecerem. Quando você escolher, você clica aqui no botão de baixar, adiciona um projeto e faz o download. E então, na hora de você aplicar isso num vídeo, você pode fazer o seguinte. Você traz os efeitos aqui pro Premiere e o woosh eu vou aplicar ele de três formas diferentes. Primeiro, nesse videozinho aqui ó, com esse movimento de câmera inicial. Dá pra gente aplicar um woosh aqui. Você vai ter que adaptar aqui a duração do seu woosh pra mesma velocidade do movimento de câmera. E preste sempre atenção na dinâmica. Tente colocar o ápice do movimento ou então a parte onde a câmera se move mais rápido, junto com a parte com mais volume aí do seu woosh, tá bom? A gente consegue ver o crescimento dele aqui na timeline, né? E aí você coloca a parte mais alta junto com a parte principal do movimento. E o resultado é esse. Viu como um simples movimento ganha mais peso? Isso também pode ser feito caso um objeto se movimente na cena. Tipo aqui ó. Também devemos sincronizar a dinâmica do áudio com o momento de maior velocidade aqui do movimento. E só um simples movimento gerou mais impacto. Agora olha pra esse vídeo. A gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O movimento do objeto e o movimento de câmera. Então a gente pode combinar esses wooshs. Vou usar primeiro um efeito pra representar o movimento de câmera aqui no começo. E depois os wooshs pra quando as motos estiverem passando aqui na frente da câmera. Ficaria mais ou menos assim. Viu só o tanto de impacto? E dessa forma a gente tem mais peso pros objetos aqui na cena. O segundo efeito sonoro muito usado em trailer são os impactos. Mais uma vez, de forma bastante hiperbólica. Muito maior do que realmente é, né? Os impactos são muito usados em transições, quando entra um elemento na tela. E também quando rola uma explosão ou então alguém, sei lá, dando um soco, batendo a porta de um carro, enfim. Os impactos estão aí pra fazer os sons de batidas ficarem mais intensos. Agora, pra gente aplicar os efeitos de impacto, tem alguns segredinhos legais. Depois que você baixou os efeitos sonoros lá na Envato Elements, eu vou te mostrar que você pode aplicar ele de duas formas. Aqui nessa cena eu tenho dois impactos. Esse áudio aqui do meio, ele é só um som ambiente, olha só. Você viu como não tem peso nenhum? Mas agora, quando a gente adiciona os impactos. Bem no momento onde a gente tem um cutting action, né? Um corte no meio da ação, olha só. Que conecta aqui esse jovenzinho dando um soco e depois um profissional batendo no outro boxeador. Quando a gente põe um impacto nisso aqui, essa parte passa a ter um peso diferente. A mesma coisa com a entrada do título final. Dá uma olhada. Tudo isso só adicionando impactos. O filme final fica assim. Mas há pra gente usar impactos em movimentos de objetos na cena. Por exemplo, nesse vídeo, a gente vai conseguir ressaltar o olhar da nossa personagem. Algo meio misterioso, né? Com o impacto fica assim. Legal. Já o terceiro efeito sonoro é assim, usado em praticamente todos os trailers. Eu duvido você achar um trailer que não tenha esse som. Eu gosto até do nome dele. Em inglês, eles chamam de Bram. Por quê? É justamente esse som super característico que ficou muito famoso com os trailers dos filmes de ação. Principalmente do Michael Bay. Esse som é muito usado quando vai entrar um texto em cena, quando vai entrar um logotipo. Ou então quando vai ser feito uma revelação. De repente vai revelar o vilão, vai revelar o super-herói. E a gente também pode usar isso nas nossas produções. Para usar esse efeito, eu literalmente pesquisei por esse nome lá na Envato Elements. O Bram. Escolhe o que você achar mais legal. Tipo esse aqui. Traz ele para o Premiere e veja como ele fica bem bacana para incrementar os impactos. Vou usar isso principalmente aqui no momento em que entra o nosso título final. Se liga. Trouxe ele para cá. Sincronizei. Vou até aumentar a duração dele. Vou diminuir o volume do impacto também. E olha só como fica. O legal desse som é que ele tem uma continuidade. Que dá um pouco mais de ar e de atmosfera aqui para o restante do seu título. Então usar ele com títulos é a melhor opção. O quarto efeito sonoro é o Bass Drop. Ele é bem parecido com o Impacto, mas ele entra justamente em momentos onde a gente quer acentuar uma transição para Slow Motion. Ou fazer um Speed Ramp. O que é isso? Quando o vídeo está rodando aqui em velocidade normal e de repente acontece alguma coisa que tudo fica em câmera lenta. Isso foi muito usado em Matrix, por exemplo. Mas é óbvio, isso também rola muito em trailers. Dá uma olhada. E quando a gente vai aplicar isso nos nossos vídeos fica desse jeito. O mais difícil do Bass Drop não é nem colocar o efeito sonoro. É você criar o Speed Ramp. Para fazer isso você vai ter que abrir aqui o seu vídeo. Clicar com o botão direito nessa caixinha cinza. Vire em Time Remapping Speed. E agora a gente tem o controle de velocidade do clipe. Você vai procurar pelo momento em que você quer que esteja tudo em velocidade baixa. Vai segurar a tecla Ctrl e clicar para adicionar um keyframe. Aqui no meu caso esse vídeo está completamente em câmera lenta. Então eu vou ter que aumentar a velocidade dele antes desse keyframe. Se o seu vídeo estiver em velocidade normal você não precisa mudar nada nessa linha, tá bom? Então eu vou aumentar a velocidade. E aí daqui em diante, do keyframe em diante. Se o seu vídeo estiver na velocidade normal. Você vai ter que diminuir ele para cá. Diminui aqui essa linha. Pode puxar aí para mais ou menos 50%. Como o meu vídeo já estava em câmera lenta. Eu não preciso fazer isso. Vou fazer só um pouquinho na verdade. Só em 80%. E aí se você quiser dar uma suavizada. Você pode clicar aqui nesse keyframe. E arrastar ele para a direita. Porque aí ele vai dar uma desacelerada em vez de só entrar em câmera lenta do nada. Olha só o resultado como ficaria. E aí é só você sincronizar o seu base drop. Perceba como o base drop tem outro impacto aqui na frente, né? Então, esse daqui seria o momento da gente voltar o vídeo para a velocidade normal. Você pode criar um outro keyframe aqui. E nessa linha da frente você sobe ele até a velocidade correta. E aí o seu vídeo fica assim. Viu só que bacana? E o quinto efeito sonoro é um que pouca gente conhece e pouca gente usa. Porque os usos são bem restritos, né? Eu estou falando do som de drone. Ou efeito Doppler. Esses sons são muito usados no clímax de uma cena, né? Quando tem tanta coisa acontecendo. E vai rolar um corte que vai entrar, sei lá, o título do filme. Ou vai entrar mais um texto de apoio. É sempre usado no clímax, né? Fica mais ou menos assim nos trailers. E na hora da gente usar nas nossas produções nós podemos usar da seguinte forma. Eu gosto muito de usá-lo para causar uma sensação de confusão ou então de algo grande está prestes a acontecer. Aqui no caso a gente pode usar esse som bem aqui depois dessa pancada que o boxeador acerta no outro, né? Vou trazer aqui o meu Doppler Effects. E olha só como é que fica. E já o efeito de drone eu gosto de usar junto com títulos. Olha aqui. Viu só como dá um peso? Olha como fica o nosso vídeo final. Talvez eu até cortasse isso daqui um pouquinho mais, ó. Traria esse título mais para cá. Junto com os efeitos, obviamente. E aí ficaria assim. Mas e aí? Qual desses cinco efeitos você mais curtiu? Dá uma olhadinha na Envato Elements. O link para acessar o site deles estará aí na descrição. Porque lá você vai encontrar todos esses efeitos sonoros e muito mais na sua assinatura ilimitada. Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos para você continuar assistindo aqui no nosso canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!